Olá pessoal, vamos fazer uma decoraçãozinha básica aqui para um bolo de 2kg, vou estar mostrando para vocês aqui passo a passo. Desculpe viu pessoal, que eu estou gravando e estou confeitando o bolo, então vai ser um pouquinho difícil para mim, mas eu vou tentar estar mostrando aqui para vocês. Então pessoal, comecei a confeitar aqui para o vídeo não ficar tão comprido, aí do lado eu passei essa espátula aqui, do ladinho, e agora em cima eu estou usando o bico OM, aí eu estou fazendo umas pitanguinhas aqui. Muito fácil. Então pessoal, está meio difícil aqui para me mostrar, porque estou gravando sozinha, mas eu vou tentar mostrar o possível aqui para vocês. Aí você for o bico OM, agora vamos usar aqui o bico pitanga, para estar fazendo essas rondinhas aqui. É só levantar, levanta e desce, levanta e desce, levanta e desce. Você vai fazendo esse movimento, subindo e descendo, viu como é facinho pessoal, aqui do lado também ó, bico Hilton. Olha, tem unha nesse bico, viu? Ai como é difícil mostrar. Então pessoal, olha, do lado como que está ó, agora vamos fazer umas pitanguinhas aqui em cima, ó. Pessoal, não sei se vai dar para vocês verem direitinho aí, porque eu estou gravando sozinha, sozinha em Deus, né? Aqui ó, estou gravando e confeitando. Aí vai preenchendo aqui tudinho, esse bolo aqui é muito simples, é de 2kg, muito simples. Aí depois eu vou estar colocando os moranguinhas em cima, para decorar mais bonitinho. Não vai ter muitos detalhes não, é bem simples. Então pessoal, acelerei aqui, porque gravando sozinha é muito difícil, viu pessoal? Muito complicado. Aí ó, já estou quase finalizando, olha como é difícil, mas eu vou tentar mostrar o máximo aqui para vocês, ó. Já está quase finalizado, é um bolinho bem simples mesmo, sem muitos detalhes. Então aqui ó, eu vou fazer uma pitanga bem grande, que eu vou colocar um morango, ó. E vou virar, vou fazer aqui com a roseta. Foi. Aqui também. Foi. Aqui também, pessoal, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Vai. E vira. Foi. Ó. Dá uma apertadinha. Aí vem. Roda. Dá uma girada. Olha como está ficando, pessoal. Aqui nós vamos colocar a pérola, ó. A pérola cor de rosa, né, para dar um charminho. Aqui também. Outra. Então, pessoal, agora vamos colocar o morango. Vou colocar aqui do lado da roseta, ó. Para dar um charmezinho. E coloca com a folhinha e tudo. Aqui. Esses morangos estão um pouquinho pequenos, porque eu já fiz um bolo hoje decorado com morango. Aí os morangos foi-se e todos vêm embora. Então, ó. Vou colocar o outro aqui. Olha como está ficando, pessoal. Agora, para finalizar, vou jogar umas pérolazinhas. Espalhadinhas, só para dar um charmezinho. Espero que vocês gostem, pessoal. Já vão deixando aí o like, ó. Compartilhar com seus amigos aí. Se inscreva aí no meu canal. E... Espero que vocês tenham gostado aí do bolo. Assim, é bem simples, né? Mas eu quis colocar no canal. Beijo, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Aí, pessoal. Como ficou o nosso bolo. Tchau, tchau. 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 Tchau.